O Presidente da República, Filipe News, recebeu hoje no seu gabinete de trabalho em Maputo, cartas presidenciais de embaixadores e altos comissários. De acordo com o comunicado, trata-se de Ronald Antonin Masch, embaixador designado da República Federal da Alemanha, Alain Gushen, embaixador designado da Confederação Suíça, Tegan Elizabeth Brink, alta comissária designada da Austrália Inor Alian Baja, embaixadora designada da República das Filipinas.